E olha, junho começou com menos frio, né? Se a gente comparar aí com maio, as temperaturas hoje foram mais altas. Isso pelo menos enquanto o inverno não começa, o que vai ser só lá pelo dia 21. Vamos ver agora como fica amanhã aqui em Belo Horizonte, nesta quinta, nós vamos ter mais calor do que hoje. E o tempo continua estável, sem previsão de chuva. De manhã, termômetros, olha aí, marcando 15 graus. De tarde, a máxima deve ser de 29 graus, tarde de calor, né? Em pleno outono. E aí, de noite, temperatura cai para 23, fica um tempo fresquinho. Na região metropolitana, a previsão, segundo a meteorologia, também é de tempo firme, com poucas nuvens no céu. E aí, destaquei três cidades aqui para a gente conferir. Em Betim, a temperatura vai variar entre 15 graus e 29. Em Nova Lima, mínima de 16 graus e máxima de 30 graus. E em Vespasiano, também aqui na Grande PH, faz um pouquinho mais de calor. A temperatura vai de 17 a 31 graus.